Abertura Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza Estamos de volta para o nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles Através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco Nós estamos estudando momentos de saúde e consciência No programa Momentos com Joana Hoje na companhia dos amigos Eduardo Araújo, muita paz a todos Renato Souza, muita paz E a convidada especial, Cláudia Valéria, seja muito bem-vinda Graças a Deus É a oportunidade que possuímos de poder alimentar o nosso espírito E que possamos refletir o que a espiritualidade Quer que a gente traga para todos nós Pois é Eu vou ler essa parte que inicia o capítulo 19 Que fala sobre compreensão Depois aí cada um vai lendo um pouquinho E a gente vai conversando, tá bom? A compreensão divina É momento de saúde Todo o entroito do livro Essa mensagem que Joana coloca É justamente São palavras de comando, né? Nós nos dando palavra de comando Para que esse estado de saúde Aconteça Em nós Alguém quer comentar alguma coisa? É interessante Que ela fala assim A compreensão divina Paira sobre mim E, né? E toma-me, né? Somente essa compreensão É que vai fazendo realmente Com que a gente mude o nosso olhar Para os outros E para Não só para os outros Mas para a vida Para tudo Para a natureza Para tudo que está ao nosso redor Essa compreensão Ela é super importante Porque ela vem carregada De todos os ensinamentos Que nós precisamos Para Termos sempre A justiça Naquilo em que vamos Empreender Que vamos falar Que vamos observar É algo que ela cita aqui Que é super importante Com certeza Aí ela fala depois Ela dilata-se-me O entendimento E vivo em paz comigo E com os outros Porque somente com essa compreensão divina É que você vai ter realmente Esse entendimento Das Questões De todas as questões Que envolvem A caminhada de cada um Principalmente Em se tratando Principalmente Dos Dos nossos irmãos E é interessante Que esse Para sobre mim É a responsabilidade Primeiro De eu fazer Para que eu Tenha isso intrínseco Para depois E distribuir Como que a gente distribui Porque ele diz aqui Porque eu me acalmo E com essa calma Eu consigo Transpassar Passar E buscar no outro Esse também Para que ele consiga Ter esse entendimento Dilata-me O entendimento E vive em paz Comigo E com os outros Primeiro em mim Para que eu possa Distribuir Com certeza De forma que Vou agarinhando Vou trazendo E com isso Eu vou lá no exemplo Do Mestre Senhor Jesus Sempre com exemplo Aqui no Evangelho Kardec fala Uma passagem Que é interessante Que Joana Fala sobre a compreensão Está no capítulo 18 Muitos os chamados Poucos os escolhidos Deixa eu ver qual Item 12 E aí ele fala Sobre o Evangelho Ele diz o seguinte Todavia além De o Evangelho Que os contém Achar-se espalhado Somente no seio Das seitas cristãs Mesmo Dentre estas Quantas pessoas Não leem o Evangelho Quer dizer Muitas pessoas Não leem Não estudam Não meditam Entre os que o leem Quantas não O compreendem Resulta daí Que as próprias Palavras de Jesus São perdidas Para a maioria dos homens Então assim O estudo do Evangelho E a sua compreensão Ele traz O que Joana Coloca aqui Ele traz Ele docifica Ele faz com que A gente se torne Mais brando A gente consiga Controlar um pouco Mais as nossas Paixões e impulsos E ele nos acalma Mas a compreensão Porque Quando a gente Lê Mas não compreende Quando a prova Chega A gente se revolta Que é o que acontece Com a maioria Das pessoas Então A compreensão Do Evangelho É a gente ler Meditar E racionalmente Entendê-lo Quando a gente Consegue entender Muita gente Me questiona Você tem fé sim Eduardo A minha fé Que eu busco Ainda é a fé Do raciocínio Não é aquela fé Que as grandes almas Têm Que é a fé do sentimento A certeza Eu não tenho Mas assim O conhecimento E a compreensão Do Evangelho Me ajuda A segurar Aquilo que eu trago Comigo lá do passado Então segurar Meus impulsos As paixões Os sentimentos Inferiorizados E aí sim Porque a compreensão O raciocínio Faz com que eu Consiga domar As mais inclinações Em alguns momentos Em outros não Mas esse é o Grande objetivo Então que a gente Estude o Evangelho Procure compreender As palavras do Cristo Os ensinamentos Dos bons espíritos E aí certamente Nós vamos conseguir Tanto se dulcificar Quer dizer Não ser mais tão agressivo Não ser mais tão brigão Porque a gente Durante muito tempo A gente sempre foi Do confronto Eu tenho me doutrinado Já há muitos anos Para falar O mínimo que eu posso Infelizmente Jesus quer que eu fale Mas se eu pudesse Eu ficava quieto No meu canto Porque quando eu falo Geralmente não dá muito certo Mas Eu pelo menos interiormente Eu tento Buscar essa dulcificação Isto é Não ter raiva de ninguém Não querer o mal de ninguém Não ficar brigando Com as pessoas Passei por situações difíceis Recentemente E graças a Deus Eu vi que eu consegui Ter um equilíbrio Na época da pandemia Eu já falei isso na rádio Já em outras situações A gente Tentou Abrir a casa espírita As pessoas desesperadas O sofrimento danado E no meio daquele ambiente Conturbado Um companheiro Chegou a nos ameaçar De ir para a delegacia Da parte da gente Se a gente abrisse a reunião Em outros tempos Talvez eu não conseguisse Me segurar Mas aí Com o amadurecimento Com essa compreensão Do evangelho Eu parei Eu olhei para ele Era uma reunião online Todo mundo no vídeo Na pandemia A gente fez a reunião online E aí eu olhei para ele E veio na minha mente assim Ele não está bem Parece que tinha alguém Ali falando comigo Calma Não revida Porque ele foi muito agressivo Você sabe Você ameaçar amigos Ele podia estar desesperado Com medo também Amigos Com polícia Com dar parte Por mandar nos prender É uma coisa pesada Entendeu? Mas essa compreensão Eu estou tentando Trazer em exemplos Para mostrar o seguinte Quando a gente compreende Um pouco mais o evangelho A gente consegue raciocinar melhor Claro que eu não fiz isso Porque eu sou um espírito superior Eu fiz porque eu entendi Que eu não deveria Entrar num confronto Porque o Eduardo Que eu conheço Ia para o confronto com ele E não ia dar certo não Porque eu pago Para não entrar numa briga Mas quando eu entro Por isso que a compreensão Tem que parar primeiro Sobre nós Então eu me conheço Então assim Eu preciso me Domar Reconhece o verdadeiro espírita Pela sua transformação moral E pelos esforços Que empreende Para domar Suas más inclinações Então eu conheço Minhas más inclinações E aí naquele momento Eu fiquei muito feliz comigo Porque eu consegui Olhar para ele Sem raiva Eu consegui falar De uma forma Em que ele Até deu uma freada Porque eu realmente Gosto do companheiro Somos amigos Até hoje E se eu tivesse tido Uma atitude ali Invigilante Se eu deixasse Me levar pelos meus Instintos inferiorizados Eu hoje não seria Mais amigo dele Ele não seria meu amigo Nós não estaríamos Trabalhando juntos Como estamos trabalhando Até hoje Então assim Vale a pena Porque a gente lê O livro E parece que é tudo Teoria Mas a vida nos coloca Para ter que praticar Então dentro da casa espírita É um excelente laboratório É um excelente laboratório Porque ali você vai Você vai ser caluniado Você vai ter fofoca Com teu nome Você vai ter confronto Você vai ter tudo ali dentro Porque ali tem seres humanos E aí A gente vai ser colocado A prova Onde está o teu evangelho Onde está a compreensão Do evangelho É o desafio É, quer dizer A casa espírita É quem está falando Mas esse ambiente Que não é próprio No trabalho No trabalho Você passa mais tempo No trabalho Então lá vai ser A sua oficina Sim No lar Vai ser a sua oficina Eu lembrei do lar No lugar onde você se reúne Para buscar O essencial do espírito A casa espírita A igreja O que for Vai ser aquele momento Mas a gente fica lendo assim E refletindo Jesus Na condição de mestre Porque Ele Agora nós temos A doutrina espírita Que é o consolador E junto com a doutrina Vem o desdobramento Dessa doutrina Talvez a dobra Joana Não é Mas Jesus Ele quando chegou entre nós Já falou assim Não me derrogar a lei Nem os profetas Mas dá cumprimento E resumiu Toda a lei E os profetas Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao teu próximo Como a ti mesmo Quantas vezes Nós estagiamos Em momentos religiosos Lá atrás Em outras encarnações Na nata do leite Eu digo assim Na nata do leite Minha avó sempre Fervia leite E o leite puro Ele ficou com aquela natinha Bem grossa Aí dá até para cair Uma pétalazinha E ela não afundar Quanto tempo A gente ficou Na nata do leite Sem mergulhar Porque agora Durante muito tempo Ficou condicionado Para a gente Que ser bom Era fazer bem Para os outros Você tem que ser Uma pessoa boa Dar coisa para os outros Fazer bem coisa para os outros Tal, tal, tal Quando a doutrina espírita É que cai a ficha E você mergulha Na nata do leite Do evangelho O que Jesus queria dizer Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo A ti mesmo Por quê? Porque Fazer bem ao outro É consequência natural De quando você se faz bem Quando você se faz bem Quando você se observa Quando você se educa O outro naturalmente Vai viver A sequência disso Eu não digo consequência Digo a sequência Entendeu? Então é isso Que a doutrina espírita É muito importante Em nossa vida Você não vai Desmerecer o outro Você não vai Desqualificar o outro Desprestigiar o outro Mesmo porque você É o outro Na vida do outro Não é isso? Mas você vai saber sim Que você tem que se trabalhar No seu canteiro interno Você tem que Precisa se cuidar É nisso que você Nós somos o próximo O mais próximo De nós mesmos Você é a última pessoa Que você vê Antes de dormir Você pode até Estar acompanhado Com alguém Mas quando você Fecha o olho É você e você Você é a primeira pessoa Que se vê Quando acorda Então vale a pena O outro É uma oportunidade Bendita de aprendizado Para você e para ele Com as situações Que se fazem Porque educar não é fácil Ninguém educa Sem a crise Porque a crise Traz a situação O ideal É que você Aproveite a crise Da maneira mais tranquila Para que na próxima crise E você já tenha Uma superação Exatamente Então não dá Para viver sem o outro Esse outro É você mesmo É a sua própria companhia Em primeiro lugar É impressionante Renato Quer iniciar a leitura Do capítulo 19 Compreensão A compreensão Capítulo 19 A compreensão É a faculdade Que melhor contribui Para o êxito Do relacionamento humano Por facultar A outra pessoa A vigência Dos seus valores Positivos E perturbadores Ela reflete O grande desenvolvimento Espiritual Pelo que concede A quem lhe busca Apoio Orientação Quando em Conjunturas Difíceis A compreensão A compreensão Abre o leque Da fraternidade Ensejando recursos Terapêuticos Necessários Conforme o caso Que lhe chegue Ao conhecimento Sem anuir A todas as propostas Ou sem rejeição A dread Estabelecida Favorece A percepção Do que se Apresenta Na forma Como se manifesta Levado pelo instinto Gregário E porque Sociável O ser humano Necessita de convívio Intercâmbio Saudável A fim de receber E propiciar Estímulos Que levam O desenvolvimento E aí A gente Para Você não vai conseguir isso Não Sem dúvida E aí Começa Por tudo Que a gente Já ouviu Miranda E a Claudinha Falar Que a sua própria Casa Dentro da sua Casa Vão ter Espíritos Que pensam Diferente Em determinados Assuntos Ah mas Por que Que estão Juntos Esse negócio Que diz Que estão Juntos Porque tem Afinidade Então uma Coisa Não tem Nada a ver Com a Outra Não Tem sim Vocês Têm Algumas Afinidades E necessidade De estarem Juntos Sejam No lar Seja No trabalho Seja Na casa Espírita Seja Enfim Que ambiente For Para que Um Possa Aprender Com o Outro Não é Aí Colocar Em prática Justamente Essa É a Questão Do Amar Ao próximo Como A tal Da afinidade Às vezes Faz confusão Em algumas Cabeças Pelo Seguinte Você pode Não ter Afinidade De propósitos Sim Mas tem Afinidade De necessidades Exato De ajustamento É E essa É o que ela fala Necessita De convívio Intercâmbio Saudável Afim de receber E propiciar Estímulos Que levam Ao desenvolvimento Esse convívio Traz um crescimento Para ambos Tanto Das afinidades Que nós sabemos Que trazemos Das dificuldades E como Aquelas Que vem Para trazer O lenitivo Porque A misericórdia Divina É tão Grandiosa Que ela Coloca Nesse convívio Aqueles Que nós Temos As adversidades E nós Temos Os amores Para Contrabalancear E fazer Com que a Gente Tenha Esse trabalho Da Compreensão Esse Compreender Me leva A duas Situações A compreensão Naquilo Que nós Vamos Trabalhar Primeiro Em nós Para ver Que se nós Compreendemos Quando a Miranda Falou da nata E que a gente Joga Só uma Pétala É para Que a gente Mergulhe Mesmo Vai lá Absorve Aprende Pratica Vai cair Vai retornar Vai fazer Novamente E depois Vai ter Aquela Experiência Que já Está ali Marcada Solicitada E de acordo Com o nosso Amadurecimento Para que a gente Possa colocar Por isso que ela Fala que é Saudável É saudável Ela coloca aqui É saudável E aí ela abre O capítulo 19 Falando que a compreensão É a faculdade Que melhor contribui Para o êxito Do relacionamento humano Qual é o nosso Grande desafio hoje Relacionamento Como a Miranda Falou antes Dentro do lar No trabalho Na casa espírita Onde nós estamos Todo momento É relacionamento Você vai no mercado Fazer suas compras Você vai ter que se relacionar Com a pessoa Que está ali comprando Junto com você Com a pessoa que está na fila Com a caixa do supermercado Se você vai no banco E nós vemos hoje em dia Muito desequilíbrio Você está no trânsito É a mesma coisa As pessoas brigam Por tudo no trânsito É um que fecha Um Outro que fecha Outro Às vezes sem querer A gente acaba Fechando uma pessoa Ou a pessoa nos fechando São coisas normais Mas o desequilíbrio É tamanho Que se você não tiver Essa compreensão Se você não tiver vigilante Você se envolve Numa briga Facilmente Facilmente Então nós Que somos espíritas Que estamos tentando Seguir Jesus Que estamos tentando Nos tornar pessoas melhores A gente precisa Ficar mais atento Com as nossas atitudes Atitudes Palavras E pensamentos Medir bem O que a gente vai fazer Ter mais compreensão Compreender que o outro Não está bem Quem agride É porque não está bem Quem agride É porque está doente Se está doente A gente tem que tentar O máximo possível Dentro das nossas possibilidades É acalmar Estou aqui agora Fazendo o O programa com vocês E uma Uma ouvinte me mandando Uma briga familiar Estou indo para a delegacia Quer dizer É muito difícil Porque o desequilíbrio É muito grande Então as pessoas Estão Perdendo o controle Sobre as suas emoções Elas agridem Aí o outro Revida Porque O famoso Estado popular Quando um não quer Dois não brigam E não brigam mesmo Agora Se a gente entrar Na sintonia Do desequilíbrio Do outro O resultado As consequências São imprevisíveis E aqui está o problema Porque nós somos Combustíveis Ao invés de sermos A água O extintor Inflamados É A gente acaba Inflamando ainda mais As situações Precisamos aprender A ser aquele balde d'água Na hora da confusão E aí existem Várias Situações Que a gente tem que agir Ou Se calar Ou Não é Ser Um juiz De paz Um apaziguador Das situações Uma das coisas Que nos ajuda Muito A desenvolver Isso É Nós buscarmos Mantencer Um diálogo Conosco mesmo No dia a dia Em casa Está Às vezes Uma atividade Que você pode Se permitir Porque tem atividade Você está concentrada Na Aí você não pode Ter ficar focado ali Mas está fazendo Uma outra coisa Que não exige Tanto a concentração De ideias Você se conversar Às vezes surge Um pensamento Começa a conversar Analisar Analisar As ideias Que chegam A nossa mente Virar de cabeça Para baixo Ver de todas as formas Isso vai nos ajudando Na hora De relação Com o outro Nós aprendermos A ouvir Analisar E fazer esse circuito Também Porque às vezes A vida te convida A fazer uma análise Mais rápida Para ter um Entendeu Então por isso Que o ideal A primeira coisa Parar e ouvir E ali Quem tem esse hábito Mental De se conversar E analisar As ideias De todos os ângulos Faz isso Com mais propriedade E mais agilidade Na hora da necessidade Na prática Exato Então dona Joana De Angelis Continua dizendo assim Por inúmeros fatores A compreensão humana Em torno Das limitações E problemas Dos outros Diminui Escasseia Tornando-se Necessária E sendo rara Na imperiosa A ânsia De estabelecer Comunicação Os indivíduos Buscam-se Para o relacionamento E anseiam Por desvelarem-se Uns aos outros No entanto Graça Nos corações Um grande medo De se deixarem Identificar O que são Constituí-lhes Tesouro afligente E temem Vê-lo Atirado Fora A forma Se difere Da imagem Que exteriorizam E receiam Perdê-la Naturalmente Porque não Se esperam Receber Compreensão Quer dizer As pessoas Tem receio Porque você não sabe Como vai ser recebido Você não sabe Se vai ser compreendido Então as pessoas Se escondem Num personagem Que se cria E aí as relações Ficam relações Muito Estérias Muito assim Superficiais Melhor dizendo Porque ninguém Quer se expor Todo mundo tem medo De como será recebido Ou Se não será compreendido É interessante Porque A necessidade Do autoconhecimento Ela é evidente O autodescobrimento Nós Estudando a doutrina espírita O evangelho Já nos traz tudo isso Mas as obras Da Joana Vem e esminham Estão mais ainda Os bastidores disso Mas eu fico observando É que Eu escuto Canção Nova Então eu vejo O alinhamento Do pensamento Do católico Na atualidade Naquilo que a Canção Nova Apresenta Eu gosto muito De ouvir pastores Da igreja Presbiteriana E O viés psicológico Do evangelho de Jesus É o mesmo É o mesmo Eles vão fazer A leitura Na compreensão Textual bíblica É deles Mas o extrato É esse viés psicológico Do auto amor Da autocompreensão Do autodescobrimento E aqui Já estamos quase no final Meninos Quer falar alguma coisa Tem Tem um minuto E aí Cláudia Eu gosto Fala perto do microfone A Luísia Eu gostei Um grande medo De se deixar Identificar Porque a pessoa Ela fica tão Ela fica tão Uma apertada Parece que ela vai Se encolhendo Ela vai se encolhendo Né Esse trabalho De se identificar Essa compreensão Com si A gente vai se descobrindo Por isso que eu digo Que muitas das vezes Quando os nossos irmãos Que ainda não possuem Todo o amor E compreensão Que nós estamos mudando Eles na realidade Eles não estão trazendo Para nós Um mal Estão mostrando Para a gente Identificando Que as vezes A gente não quer enxergar Que ainda Foi dessa forma Que nós nos equivocamos É um sinal É um alerta Para que a gente Possa melhorar Então eu fiquei Levando para esse detalhe Essa compreensão Em nós Quando eles Nos apontam Quando eles Encontram essa fragilidade E nos E ficam Nos perseguindo Mas é uma perseguição Que nem eles Entendem Que eles estão Fazendo um bem Para que a gente Possa olhar E eu estou olhando Para o relógio E o relógio diz Que o tempo acabou Muita paz a todos Até o próximo programa Se Deus quiser Que pena Muita paz Que Jesus nos conduza A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda